Fala aí galera, olha só, hoje estamos aqui só eu, o Caiozinho, que ele pediu pra gente brincar de guerra de Nerf ao invés de videogame. Ele tá com duas arminhas, mostra aí suas armas. Ó, eu tô com essa coisa aqui horrível, ó. Eu tô com câmera de capacete, eu botei um papel e papel toalha aqui atrás, ó, na minha cabeça. Por quê? Porque tava doendo, isso aqui aperta a cabeça, parece que vai espremer o cérebro da pessoa. E eu nem sei, eu nem sei se isso aqui vai funcionar, vamos ver se vai, vamos ver. Nem sei se vai funcionar, mas vamos tentar, é uma experiência. Eu tenho a pequenininha, a... A câmera tá carregada. Oi? Aqui é uma câmera pequena que tá carregada. É, só que a pequena não tá carregada. Eu dei a cheia subida. Baby, ó, é melhor você botar uma pequena no chão, você pega ela depois, tá? Bota aqui, ó, no cantinho. Porque eu não quero que você fique sem mão pra segurar, não. Até porque você vai ter que engatilhar a arma. Então segura essa pra mim. Tá, aí eu te dou essa outra. Não, não vai dar, porque eu vou ter que carregar também, tá? Eu vou segurar essa aqui, eu tenho que engatilhar. Vou tentar filmar com isso aqui e com isso aqui. Isso aqui vai ser uma experiência. Essa aqui... A gente tá sem terminamento. Vamos lá? Então a gente vai começar. Quem é a polícia e quem é o ladrão? Eu sou o ladrão. Tá, então eu vou fugir. Vamos lá? Deixa ela aqui, ó. Deixa ela aqui, ó. Aqui, mas vai que você pega ela. Tá, então vamos, baby. Pera aí, eu vou fugir. Tô fugindo do Cael. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Caelzinho me dá medo. Eu acho... Eu acho que ele vai me pegar do outro lado ali. Mas... Ah lá, ele. Mas eu vou dar tiro. Ah! Acertei. Errei. Ai, meu... Au! Meu Deus, essa arma é forte, baby. Essa que você tá aí é muito forte. Eu tô com medo. Ela é muito forte, Cael. Eu vou acertar também. Deixa eu só ele engatilhar. Ai, não. Ai, que medo. Eu tô... Você não engatilhou. Pera aí. Ih, ei, ei. Ai, não engatilhou. Pera aí. Não pode engatilhar duas vezes também, Cael. Ó. Ih, meu Deus. Não vai dar, baby, pra você usar essa arma, não. Tem que ser arma eletrônica. Pra você engatilhar essa aqui, tem que ser de uma vez. Não pode parar no meio. Você tem que fazer até o fim e até a frente, tá? Porque senão ela trava, meu amor. Tá? Se você quiser pegar outra arma, não tem problema. Vou fugir. Ah. Vou fugir. Cael, você tem que estar de óculos pra não ter perigo. Ai. Acertei. Acertei a perninha do Cael. Foge. Ai, meu Deus. Au. Au, au, au. Acertou meu dedo. Vou pegar você. Agora o ladrão tá se dando pra pegar a polícia. Pão. Eu não vou atirar em você quando estiver engatilhando. Vai, baby. Eu não vou atirar em você quando estiver engatilhando uma vez. Depois do papai levar alguns os ovos. É. Cadê? Pega o óculos aqui, meu amor. Aqui, ó. Cael, óculos. Tem que usar o óculos. Não, eu vou pegar a minha arma. Bom. Pera aí. Segura. Ó. É porque essa ali é muito dura, baby. Essa arma aqui, ela é difícil até pra uma criança de 11 anos pra engatilhar. Agora, pera aí, deixa eu fugir. Eu vou fugir. Não. Ai. Já tá engatilhada. É que você engatilha. É porque eu fiquei assim, ó. Eu vou fugir. Não. Eu tô com mãos ao alto. Ah, não tirou. Ué, baby. Ela pra cima, baby. Au. Ai. Me deu um susto. Socorro. Essa aqui. Ah. Lugar. Ah. Essa aqui não tem que poder empurrar. Essa é bem melhor. Essa aqui, ó. Eu já consigo de uma vez. Vai. Ainda com a mão que eu não esqueço. E essa é forte. Vai. Ai. Eu vou fugir. Socorro. Eu tô vendo, baby. Eu quero fugir. Que você quer me atirar. Eita. Eu atirei. Sem querer. Falei. Mãos ao alto. Agora eu vou atirar em você, polícia. Ah. Mãos ao alto. Peguei você. Não. Não pegou, não. Não peguei? Não. Não. Ai, meu Deus. Ué. Eu acho que o Cael vai dar a volta. Eu conheço ele. Ele é picareta. Ó. Olha o que eu vou fazer. Eita. Eu vou pegar mais duas balas. Estão aqui no chão. E vou... Vou tentar achar ele do outro lado. Ha-ha. Essa aí tem que ser mais perto, baby. Ah. Você tá sem bala. Agora foge. Você tá sem bala, baby. Foge. Quase. Foge. Eu acho que eu tô com a minha última bala. Ah, eu tô sem bala. Acabou. Ah, não. Eu vou pegar a arma do Cael. Ha-ha-ha. 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 Foge agora, polícia. E... Ai. Ai, me acertou. Foge, polícia. Foge. Que eu tenho bala. E eu sou bandido. Foge, foge, foge. Foge, foge. Caraca. Foge. Eu acho que tem mais dois balas aqui. Deixa eu ver se essa coisa da bala aí pro lado funciona mesmo, ó. Tô botando ela pra ir pro lado. Vamos ver. Ah, muito, muito pouco. Cael. Cael. O dedinho está aqui. Cadê você, Caelzinho? Cael. Ai, ai, socorro. Ele está com bala. Ele está cheio de bala no sofá. Eu acho que eu estou sem bala. Ih. Eu tinha uma bala. E foi-se. Socorro. Ai, eu me rendo, eu me rendo. Eu perdi. Au. Eu falei que eu me rendo, baby. Ai. Au. Você está me matando? Ai. Eu vou fugir. Ai. Eu estou com uma bala aqui. Foge agora. Ai. Agora, mãos ao alto. Ai. Não, não pode bater assim não, baby. Mãos ao alto. Mãos ao alto. Baby, você tem que botar as mãos ao alto. Não. Ué. Você tem que se render. O que é você? Ah, eu tenho que recarregar, baby. Ah, é? Eu tenho uma ideia. Espera aí. Ha, ha, ha. Peguei uma arma que estava ali na sala. Ha, ha. Mãos ao alto agora. Ou eu atiro. Fuja, ladrão. E bota o chinelinho. Bota o chinelo que o Dede vai botar também. Foge, foge, foge. Pau. Ah. Peguei. Acertei o pulmão do cael. Eu estou ouvindo um caelzinho. Eu estou ouvindo um caelzinho. Eu estou ouvindo você. Ele está aqui. É aqui. Mãos ao alto. Ai. 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 Socorro. Socorro. Eu vou pegar ele de surpresa aqui. Você deve ter recarregado nem se lembrou, nem sentiu. Agora, mãos ao alto. Foge. Foge você. Eu não estou com bala aqui. Agora, foge. Vou contar até três. Um. Ué. Então, bota o chinelo. Pode, baby. Quando estiver entrando, correndo, pode o chinelo sim. Corre agora, bandido. Quer dizer, você que é a polícia. Pode filmar. Ah. O que é? Ué. Ai, você me enganou. Agora leva, tira. Eu acho que eu acertei. Eu errei? Ah, é? Au. Quase. Acertei. Eu acho que eu estou com a última bala. Au. E agora? Acabou a minha bala. Você tem bala ainda? Você está cheio. Você está cheio. Então, eu vou correr. Eu me rendo. Eu me rendo, Caiozinho. Não me atira. Não me atira, baby. Não tem bolso. Ah, tem. Não me atira. Ó. Eu vou me render e vou dar fim da partida. Porque eu me rendo. E você é bonzinho, não é? Não. O quê? Não. Não. Socorro. Não, bebê. Eu sou bonzinho. Ah. Te dar luz, mano. Ah, me dá, então. Você é muito bom. Você é muito bom. Não, peraí. Eu tenho que botar as balas, baby. Dois balas demoram. Aí eu vou colocar. Ué, ainda tinha uma aqui. Não atirou. E? Ué, tinha bala aqui, ué. E não saiu. E eu, hein? Agora eu voltei a ser um bandido bravo. Corra de mim, Kael. Cadê você, Kaelzinho? É que eu entro aqui. Em casa de óculos, eu não enxergo nada. Eu ouvi um Kaelzinho aqui. Eu ouvi. Ai, o que que é isso? Ué? O Kael tá embaixo da cama. Ai, meu Deus. O Kael tá embaixo da cama, gente. Isso não vale. Isso atrapassa. Isso atrapassa. Eu tô apontando a arma em você. Caraca, olha o tamanho desse celular na minha cabeça. Por isso que tá pesando tanto. Mãos ao alto agora. Eu tô com a mão cheia. E eu também. Não, cheia não. Tô com três. Não. Mãos ao alto. Mãos ao alto. Mãos ao alto. Eu também tô falando mãos ao alto. Peraí. Deixa eu ficar aqui. Hã? Eu só quero falar uma coisa. Fala. Olha pra lá. Hã? O quê? O quê? Seu picareta, você me enganou. Você me enganou. Passarinho. Que passarinho? Ali. Hã? Você me enganou de novo. Ai, eu escorreguei. Ai, Kael. Você tem que botar o chinelo. Bota o chinelo. Não, porque essa calça aqui. Bota o chinelo, baby. Bota o chinelo. Olha o passarinho. Cadê? Você me enganou de novo. Agora leva a chumbo. Au, quase. Errou. Corre. Pão. Acertei. Caraca, eu peguei. Corre. Corre. Pão. Você não vai correr, não, baby? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Deixa eu ver se tem bala ainda. E não tem mais bala. Ué. E não doeu? Não tem mais. O Daddy. E não doeu porque você atirou. Não doeu o nosso bala porque eu peguei. Eu vou mostrar a mão de mira? Não, baby, olha só. Acabou minhas balas. Agora eu desisto. Eu tenho que parar para recarregar. Desisto. Eu estou com as mãos ao alto, tá? Desisto. É, tem que recarregar. Vamos continuar na próxima, tá? Na próxima. Na próxima partida. Porque eu tenho que recarregar. A gente tem que começar uma outra. A gente tem que começar.